O leite materno é considerado o padrão ouro, o alimento mais precioso e mais importante para o bebê. A Franciele Zago sabe bem disso. Amamentou os cinco filhos. O mais novo é o Elias, que tem nove meses e segue recebendo o leite da mãe. Todos eles foram amamentados e foi uma experiência ótima. Não tenho queixo nenhuma, porque foram todas super, assim, aquele contato, aquele pertinho, assim, que você segura o bebê, não tem explicação. É uma maravilha. A Franciele foi uma das mães patobranquenses convidadas a participar da campanha Agosto Dourado, de incentivo ao aleitamento materno. São ações desenvolvidas em todas as unidades de saúde dos bairros de Pato Branco. Entre elas estão encontros como esse, para orientações, informações importantes, repassadas por enfermeiras, nutricionistas e dentistas. Todo o apoio necessário para enfrentar os desafios e fornecer ao bebê o melhor alimento. O aleitamento materno, ele é uma estratégia que isoladamente mais previne mortes em crianças menores de cinco anos, visto que o leite materno é superior a qualquer outro leite nessa fase da vida, pois é um alimento completo que possui todos os nutrientes que o bebê precisa. Além de alimentar o bebê, o leite materno possui anticorpos que protegem de vários outros tipos de doenças, como diarreia, problemas respiratórios, alergias. Então, amamentar é a melhor forma que a mãe tem alimentar o seu bebê e proteger e amar a criança. Para incentivar a amamentação, a Secretaria de Saúde de Pato Branco lançou um concurso fotográfico. Todas as mamães do município que amamentam podem participar. As unidades de saúde estão desenvolvendo grupos educativos sobre o aleitamento materno. Então, cada unidade tem a sua data, mas as mulheres podem estar participando em qualquer unidade, na data que ficar melhor para elas. E nesses grupos, o fotógrafo da prefeitura vai até o grupo, faz as fotos das mamães que desejam participar do concurso, mediante autorização do uso de imagem. Aí, na semana do dia 21, essas fotos vão estar no Facebook da prefeitura, para que as pessoas, toda a sociedade, enfim, do município possa curtir essas fotos. As três fotos mais curtidas serão premiadas. Vai ter sessões fotográficas de fotógrafos profissionais do nosso município que nos deram esses prêmios. A gente também vai divulgar nas redes sociais os nomes deles. As mulheres também vão ganhar o salão de beleza, maquiagem, cabelo, e mais alguns brindes para a mamãe e para o bebê. As unidades de saúde organizaram um cronograma para a realização das fotos. E as mulheres que desejam participar podem entrar em contato com a unidade de saúde do seu bairro. As fotografias estarão disponíveis no Facebook da prefeitura para votação a partir do dia 21 de agosto. As ações de incentivo ao aleitamento materno serão realizadas ao longo do mês em todas as unidades de saúde dos bairros aqui de Pato Branco. A finalização dessas atividades, o encerramento, vai acontecer no dia 26 de agosto na Praça Presidente Vargas. A gente vai expor as fotos de todas as participantes lá na praça, né? Vamos também fazer um amasso coletivo, então todas as mães que amamentam estão convidadas às 10 horas lá na praça e vamos fazer a premiação nesse dia.